Viva Melhor! Programa Manhã na Rio. Amigo ouvinte, bom dia aqui Henrique Fernandes. Estamos aqui de novo no nosso quadro Viva Melhor. Que alegria, que satisfação poder contar com a sua audiência, com a sua presença amiga, carinhosa. Isso é muito importante. É isso que dá sentido ao nosso programa, à nossa rádio, à emissora da Fraternidade. A nossa missão, o nosso propósito é sempre trazer um tema importante para a reflexão. Uma reflexão que vai nos ajudar a construir uma vida saudável e a mantê-la saudavelmente. Como é importante para cada um de nós, sobretudo nos dias que temos vivido, como é importante a construção de uma vida melhor, uma vida mais saudável. Temos vivido tempos de crise, como tantas outras crises que a humanidade já enfrentou. E hoje uma crise de sentido, uma crise de valores, como têm apontado alguns pensadores da atualidade. E a mensagem de Jesus, a mensagem espírita, é uma mensagem de otimismo, de esperança. Não podemos engrossar essas fileiras do pessimismo, do negativismo, porque isso não nos ajuda a construir uma vida melhor para mim, para os meus familiares, para todos que vivemos em sociedade. O tema inteligência emocional, ele faz parte desse conjunto de habilidades que precisamos desenvolver para aprendermos a lidar com a crise. Crise remete a critério. Crise, critério, crítica. Se pensarmos nesse sentido linguístico, digamos, Crítica, pensamento crítico, é aquele que, com base em algum critério, vai fazer a diferenciação. Digamos, o que está ok, o que não está ok. Esse é um pensamento crítico. Isso combina com equilíbrio, isso não combina com equilíbrio. Então, essa estrutura de pensamento crítico, com base em algum critério que eu vou eleger, E isso é necessário para lidar com a crise. Então, se estamos vivendo uma crise, precisamos encontrar critérios saudáveis, critérios adequados, para então treinarmos o pensamento crítico. Senão, vamos entender que o pessimismo é um bom caminho para lidar com tudo isso. Ou vamos entender que atacar o outro, criticar o outro, condenar o outro, também é um bom critério. É um pensamento crítico saudável, porque não é. Então, em tempos de crise, precisamos encontrar critérios adequados para aplicarmos o pensamento crítico e vermos, isto eu não quero para mim. Isso não combina com equilíbrio, eu não quero, eu não vou participar disso. Isso não é não olhar para a crise, amigo. Isso é desenvolver um pensamento crítico com base em critérios otimistas, de confiança. Agora, o tema inteligência emocional entra aí, porque é um conjunto de critérios, vamos dizer assim, que vão nos possibilitar treinar o pensamento crítico e agirmos de forma mais saudável diante da crise que temos vivido. Então, nós falamos de cinco processos básicos importantes para o desenvolvimento da inteligência emocional. E citamos algumas vezes, ao longo da semana, aquela preocupação de Allan Kardec quando lá no último capítulo da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos fala da prece que deverá ser dita pelos pais. E num dado momento, ele diz, pai, ilumina a minha consciência, a minha inteligência, para sermos mais exatos. Ilumina a minha inteligência, para que eu perceba desde cedo as inclinações, as tendências do meu filho. Olha a beleza desse texto, amigo ouvinte. Ilumina a minha inteligência. Allan Kardec está falando, no mínimo, da inteligência emocional. Pai, que eu consiga olhar para as minhas emoções, para as minhas intuições, para essa sabedoria interna que eu tenho dentro de mim, em conexão contigo, pai. Para olhar para o meu filho como um espírito que veio cumprir uma tarefa e que eu perceba suas tendências, suas inclinações, para orientá-lo e educá-lo adequadamente. A inteligência emocional, no domínio da psicologia, da educação, das neurociências, cumpre esse papel de, com certa adequação no raciocínio, amigo ouvinte, iluminar a nossa inteligência. É isso. É inteligência emocional. Então, nós falamos de um passo fundamental, que é a autoconsciência, a autorregulação, a motivação, a empatia e a habilidade social. Falamos um pouco sobre cada um deles. E ontem, fizemos referência, com mais cuidado, à empatia. Por quê? Na inteligência emocional, eu preciso desenvolver habilidades. Na autoconsciência e na autorregulação, o foco está em mim. Então, é o que eu faço em mim. Tomar consciência do meu sentimento e, de alguma forma, controlá-lo. Isso, o foco está em mim. Mas os dois últimos processos, a empatia e a habilidade social, esses dois recursos, o foco está no outro. Porque somos seres sociais. Eu preciso tomar consciência dos meus sentimentos, autoconsciência. Eu preciso regular isso, equilibrar isso, para agir com equilíbrio, a autorregulação. Eu preciso me motivar para manter os meus ideais, os meus sonhos, os meus sentimentos. Colocar tudo isso a serviço de uma vida que vale a pena, porque é essa vida que eu quero construir. Isso é motivação, é automotivação. E os dois últimos processos, últimos entre aspas, porque é uma totalidade, O foco está no outro. Então, a empatia é olhar para o outro e saber ler os seus sentimentos. Por quê? De que adianta uma criatura autoconsciente dos seus sentimentos, que faz a sua autorregulação muito motivada, mas que só pensa nela? A proposta da inteligência emocional é mais ampla, porque inclui o outro. Obviamente, citamos ontem lei de sociedade, o livro dos Espíritos. Isso é lei de Deus. Estar no clima da convivência não é opção. É lei, lei de Deus, lei moral, lei divina, segundo o livro dos Espíritos. A empatia, então, é essa capacidade de olhar para o outro e ler as suas emoções, ler os seus sentimentos. E a habilidade social, que também podemos chamar de sensibilidade social, que é uma inteligência, é uma cognição social, é essa capacidade que o ser humano tem e que precisa desenvolver e aprimorar a cada dia, de interagir com os outros indivíduos, utilizando competências sociais. Ou seja, a capacidade de lidar bem com o outro. Isso, essa sociabilidade, é também um atributo da inteligência emocional. Amigo, viver em sociedade é um desafio. E a gente precisa de equilíbrio para estar com o outro. Para estar na casa espírita, na igreja, na escola, na universidade, na rua, nos transportes coletivos, no trânsito, nós precisamos de habilidade social. Isso é inteligência emocional. Há pessoas, por exemplo, que preferem fazer tudo sozinhas. Eu não dependo de ninguém, eu não gosto de contar com o outro, porque todo mundo é lerdo, ninguém me entende, ninguém me acompanha. Uma criatura que pensa assim, nós respeitamos, precisa olhar um pouco para os seus processos e perceber o quanto ela precisa trabalhar a sua inteligência emocional no item que se refere à habilidade social. A capacidade de fazer amigos e de manter essas amizades, de chegar num ambiente e interagir com as pessoas. Ninguém precisa chegar dando gargalhadas a pessoas mais introspectivas. Isso não quer dizer que seja uma pessoa com poucas habilidades sociais. Enfim, ter muitos amigos na rede social, alcançar o número limite de amigos na rede social, não significa que essa pessoa tenha uma alta habilidade social. Não é regra isso. Pelo contrário, temos visto algo bem diferente. Então, a necessidade de olharmos para todos esses processos, esses cinco processos da inteligência emocional, representam, então, a necessidade que cada um de nós experimenta e, uma vez atendida, nós nos sentimos melhores, damos mais sentido à nossa vida. Não foi por outra razão que Allan Kardec coloca, nas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, isso está no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 26. Há uma passagem, um trecho, que diz que as provas, quer dizer, os desafios que a vida oferece, os enfrentamentos, as dores, os sofrimentos, tudo isso. O texto diz, tem, por fim, exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Olha que texto belo, amigos. Tudo o que a gente enfrenta no mundo, na vida, isso é para desenvolver a paciência e a resignação, que são qualidades emocionais, mas também a inteligência. A inteligência no sentido de pensar e encontrar caminhos criativos na vida e também a inteligência emocional, a capacidade de olhar para os sentimentos, os nossos e dos outros, e construirmos uma vida mais saudável. Amigos, ficamos por aqui. Desejamos a você um excelente dia, uma excelente semana, e até breve, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho